Olá, este ano o Santuário de Fátima volta a organizar a prevenção das crianças nos dias 9 e 10 de junho. Queremos convidar-te a vir até cá com o teu grupo de catequese ou com a tua família. Todos os anos esta prevenção tem um tema. O tema deste ano é Orai Comigo. Em Fátima, foi assim que tudo começou. Com um convite do anjo à Lúcia ao Francisco e à Jacinta. Orai Comigo. Ele convidou-os para uma amizade verdadeira e profunda com Deus através da oração. E este é o convite que também queremos fazer-te. E mais, para além do dia 10 de junho, temos uma proposta para tu fazeres em casa ou na catequese com os teus colegas. Vem, dia 9 e 10 de junho, no Santuário de Fátima, esperamos por ti.